Pertura Pertura Tava tão lindo Tava tão lindo Mojum Então hoje eu vou fazer uma homenagem a essa hora Então vamos lá Agora tem uma mosca voando aqui Tá chovendo forte Não sei se dá pra ouvir os raios Relâmpagos truões Dando tá profundo os seus conhecimentos de umbanda Meu... Essa mosca Pertura 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 Pertura